O futuro presidente polaco, Andrei Duda, distribuiu café e autógrafos esta manhã aos residentes de Varsóvia, horas depois da vitória eleitoral. O candidato do Partido Conservador, Lei e Justiça, arrebatou a sofia do Estado ao presidente Sessantz, Bronislav Komarovski, candidato do Partido Liberal, atualmente no governo. Depois de ser interpelado por um jovem, o presidente eleito reiterou o objetivo de acabar com os contratos precários e substituí-los por contratos de emprego normais. A maioria dos passantes mostrou-se satisfeita. Eu estou muito contente, este é o meu presidente. Como presidente assim, toda a gente quer viver na Polónia. Estou muito feliz. É a primeira vez que vejo um político a agradecer aos eleitores. A bem dizer, ele não é a minha taça de café, eu votei em Komarovski, mas o revoltado foi este, é o que as pessoas querem. É assim que vai ser e nós vamos ter de lidar com a situação. A vitória clara de Andrei Duda é um aviso sério ao governo liberal e centrista da plataforma cívica no poder há quase oito anos. No outono realizam-se eleições legislativas. Este resultado pode ser o pronúncio do regresso ao executivo de Eurocético, Yaroslav Kaczynski.